Na sessão do dia 28, os vereadores aprovaram em primeira votação o projeto da vereadora Vivida Rádio, que revoga a lei que proíbe o rebaixamento do nível das calçadas para facilitar a entrada de veículos. De acordo com a autora, além de estar desatualizada nos valores financeiros das multas, o texto entra em conflito com a lei de 1991, que regula a construção e a conservação de calçadas. Uma emenda da Comissão de Justiça e Redação fez apenas correção textual e o projeto deve retornar na próxima sessão para a segunda votação.